Eu já bebi demais e não adianto nada Estou sempre sofrendo pela mulher Nem um uísque nem cerveja Tirar meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Vou parar de beber Preciso aprender Vou viver com esta dor Compreendi que é loucura Que a bebida não fura O meu grande mal de amor Vou parar de beber Tá tão difícil viver A minha vida assim Bebendo por causa dela Morrendo de amor por ela E ela nem liga pra mim Nem um uísque nem cerveja Tirar meu pensamento dela Não sei qual é o segredo Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Não sei qual é o segredo Porque quanto mais eu bebo Mais ainda penso nela Mas não sei qual é o segredo Vou parar de beber Morrendo de amor por ela, e ela nem liga pra mim Bebendo por causa dela, morrendo de amor por ela, e ela nem liga pra mim